O Sistema Esquelético O Sistema Esquelético E vamos ter os ósseos da mão Que são os metacarpos Existem cinco ósseos Cinco metacarpos na mão E vamos ter as suas falanges Beleza? Então basicamente é isso Esses são os ósseos dos membros superiores Se você gostou dessa aula Não se esqueça de dar aquela curtida E se inscrever no meu canal Bons estudos Tchau.